Cara, tipo assim... E falar em vídeo da hora também lá em registro, vocês fizeram, você fez a... O web com o IGA lá, né, também, que vocês gravaram junto, né? A aula de Drift online lá, que ele fez. Sim, 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 o IGA me chamou pra ir. Cara, o Diego é um cara que eu vou até o inferno por ele. Não é que é bravo. E eu falo isso pra ele, eu falo assim, eu conheci o Diego, ele não era nada. Como também não era nada eu, mas eu comecei antes no Drift, eu me destaquei muito antes que ele. Hoje ele é o cara. O Diego ia com 16 anos em evento lá, que ele falava, meu, deixa eu andar, me deixa eu andar, me deixa eu andar. Exatamente, exatamente. O Diego, na época, ele andava com uma Suprema, que o pai dele deu pra ele pra poder zoar. Ele era um moleque 10. Aí depois ele começou com aquele 180, acho que, do Sérgio, o branco, alguma coisa assim. Branco e laranja. Aí só dava pau. Problema. Aí o Neto... Foi o Sky Preto que só dava pau. Aí o Neto tinha aquele Z, laranja, lembra do Z, laranja? Com o teto solar e tal? Aí o Neto me ligou e falou, Thiago, seu Z não dá problema, velho. Eu preciso que o Diego ande nesse carro, velho. Se o Neto confirma isso aí. Ele falou, eu vou ir pra registro e eu preciso que você leve o Diego pra andar, velho. Fala o que tá certo e que tá errado nessa porra. Porque o Diego fala que o Z é uma bosta, que o Z não presta, que o Z não é bom. Eu falei, gato, relaxa que o Diego vai aí e eu vou fazer ele gostar e ele não vai trocar de carro. O moleque ficou louco. Falei, Diego, que ele não conseguia. Assim, esse é o problema. A pessoa prende um carro que tem uma turbina, um carro que você dá pé e escapa. O cara no Z, ele não sabe andar, velho. Não consegue. E assim, é frustrante que o cara pega a raiva e fala que ele é uma bosta. Você entendeu? Aí, e o Diego é um cara que, mano, ele tem talento. Você entendeu? Ele sabe fazer drift e ele é bom. Tipo, ele é bom. Entendeu? Então, ele pegou muito rápido. Que nem eu peguei. Ele sabe ensinar muito bem. Que nem eu peguei. Tipo assim, você fala pra ele hoje, Diego, o que você acha do Z? É o melhor terno que eu visto. É igual eu comigo. A gente veste o Z. A gente bota o Z aonde a gente quer. Eu falo que eu e o Diego, a gente bota o Z aonde a gente quer, velho. O Diego é bom. Ele é bom mesmo, velho. E a aula dele é da hora. Ele é bom. Ele sabe ensinar. Não, a didática dele é fudida. É um cara paciente. É muito bom. Eu indico muito o Wely pra curso. Muito. E quem é mais ali pra cima, eu indico o Wely, que o Wely é fudido também. A didática dele é maravilhosa. Ele continua dando curso, velho? O Wely dá. Com certeza dá. Ó, velho dá. Ele é muito bom também, né? É que tá lá em cima, né? Eu achei muito foda no curso. A primeira coisa que a gente pôde é a firmeza. Vamos fazer lá. Ele desce do carro. Primeiro eu vou dirigir o seu carro pra eu te falar, tipo, todas as dificuldades que o seu carro tem, tá ligado? Antes de a gente sentar e falar do drift, tá ligado? Ele já chegou, ó. Seu carro, tipo, mano, o volante volta mais devagar, então presta atenção nisso. Vai ter que antecipar mais a curva. Tipo, você não vai poder deixar só o volante sozinho. Mano, um monte de coisa que eu não entendia porque eu não conseguia resolver aqui no simulador dava certo e no meu carro não dava certo. Ele falou ali na hora, tipo, dando duas voltas na pista. Eu sentei e falei, tá, entendi agora o bagulho. Tipo, já... Mano, me avançou... Já, já, um monte. Me botou, tipo, cinco minutos de conversa. Me botou cinco horas pra frente. Não, a didática do Diego é muito boa. É, foi foda mesmo, é diferente, mano. Assim, o Diego, você pode dizer, eu conheci o Diego, cara, ele tinha vergonha de dar entrevista. É, bichinho do mato, né? Bichinho do mato, né? Ele não sabia falar porra, ele trocava A por B, A por Sabe, assim, B por D. Tipo, exemplo, tanto que no curso dele, tipo, ele reaprendeu a falar, velho. O YouTube também fez muito bem pra ele nessa parte. Com certeza. Então, assim, cara, a pessoa que eu conheci ele pra hoje evoluiu mil por cento, cara. E eu torço, assim, por ele, assim, cara. Eu tenho até vontade de chorar aí quando falo dele. Não, não, eu tô humilhando. Porque é um cara que eu sou amigo de graça dele, velho. Eu gosto dele, torço por ele. Cara, eu não invejo, pelo contrário. O que eu puder ajudar ele, eu vou ajudar ele. Ele é foda, mano. Em registro, em março, nós, bora. Não, com certeza. Vamos lá em registro aí. Nós, chamando o Brunão, esse outro bloco aí, esse outro bloco aqui. Registro é bom e o preço é bom. Ah, não vou, eu não vou. Registro é de 50 conto um dia lá, pô. É, Registro é chegado. O hotelzinho é sem real. E é do lado, é do lado o hotelzinho. Só curiosidade, tô tranquilo, tô tranquilo. Você tem que fazer drift, Edu. Não tem, eu tô velho, eu tô velho com esses bagulho aí, velho. Eu tô velho, eu tô velho. Lembra quando o Sérgio ia dar um carro pra cima? O cara tem dois E agora, velho. É só você pegar um, velho. É tranquilo, eu tô tranquilo. Tem dois E aqui na garagem, pô. Muita criança, muita fralda, muito leite, muita coisa. É, é, mudou. Muita coisa, muita coisa. Larga essas caminhonetas aí, vende esse negócio, compra em pneu, velho. Larga suas caminhonetas aí, vende esse negócio? Obrigado.